É no baile da Colômbia Cê tá com cara de santa, chupinão pra piranha Desce por cima, rebola na pica, sei que tu lembuza então cê arreganha Agora, agora ela quer o sorriso 57 Agora, agora ela quer o Jonathan 57 Cê tá com a boceta, bara peca, more Se desce desce, é bola, aquece... a boceta não se coce, é bola, aquece a boceta não se coce, é bola, aquece Desce, sobe travando a boceta vairo e bula faz o movimento Piscadinha-olada de puta sentando gostoso sentando gostoso съm no gostoso unions movement Piscadinha-olada de puta sentando gostoso sentando gostoso Lots agap último Lugar de alemão na Alemanha porra Isso aqui é DJ Sorriso Talibã pra caralho Peita, 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 peita Cê tá com cara de santa, chupinambaba piranha Desce por cima rebola na pica, sei que tu lembuza então se arreganha Cê tá com cara de santa, chupinambaba piranha Desce por cima rebola na pica, sei que tu lembuza então se arreganha Agora, agora ela quer o sorriso 5x7 Agora, agora ela quer o Jonathan 5x7 A Buceta na pica, mulher, muda o doce, desce, desce, rebola, aquece A Buceta no 5x7 Rebola, aquece A Buceta no 5x7 Desce, sobe, travando a buceta Vai rebola, faz o movimento Piscadinha, olhada de puta, senta no gostoso, senta no gostoso, senta no gostoso com a pica-lapento Desce, sobe, travando a buceta Vai rebola, faz o movimento Piscadinha, olhada de puta, senta no gostoso, senta no gostoso, fanta no gostoso com a pica-lapento Picala, 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 p Tchau, tchau.